Por que eu começo sempre no setor policial? Ah, meu amigo! Quando você pensa que vai ser um final de semana de paz, tá lá, ó, o bicho do cão. É, pra provar que, rapaz, que não tem paz de jeito nenhum. Que coisa, viu? Eu vou... Ô, diretor, eu vou chamar o Henrique Neto ou ainda não? Tá aqui o Henrique Neto, que vai trazer a questão da violência doméstica, Henrique. Rapaz do céu, hein? De novo, meu filho. Conta pra gente. Olá, Israel, Mari e amigos do TVC Agora. Realmente, a violência doméstica, mais uma vez, fez vítima na nossa querida Três Lagoas. Você sabe que Mato Grosso do Sul apresenta um dos índices de violência doméstica mais altos do Brasil e Três Lagoas é destaque no Mato Grosso do Sul. Infelizmente, esse índice não é bom pra nós. No final de semana, nós tivemos duas mulheres que foram vítimas de violência doméstica em Três Lagoas. E, em apenas um caso, o suposto agressor acabou preso em flagrante. Em ambos os casos, as mulheres foram agredidas e solicitaram medidas protetivas. O primeiro caso foi por volta das 13 horas do sábado, dia 26. Os militares foram acionados via Copom a comparecer na Vila Aro, onde, segundo uma mulher de 26 anos, ela afirmou ter sido vítima de violência doméstica. E que ela afirmou ainda que foi agredida com um soco na boca, que foi esganada pelo companheiro dela. E aí, então, a vítima disse que foi agredida, esganada. E, após as agressões, ela procurou, então, refúgio na casa da genitora dela. O autor se evadiu do local, tomando rumo e ignorado, e não foi localizado. Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada e apresentada na delegacia. Ela tinha uma lesão nos lábios, inclusive no lábio superior. Uma vermelhidão no pescoço e até a delegacia de polícia, onde foi levado lá o boletim de ocorrência para as providências cabidos. Nesse caso, o Israel, a vítima solicitou a medida protetiva para se resguardar aí de qualquer outra ação do seu companheiro. Após esse caso, nós tivemos um outro registro, onde um homem de 38 anos chegou também a agredir a companheira de 26 anos com o aparelho celular. E esse, sim, acabou preso. Após a confusão, o homem acabou preso em flagrante. Em depoimento para a polícia, a jovem declarou que tudo teve início porque o homem não permitiu que ela tivesse acesso ao notebook dele e nem ao celular. O caso ocorreu por volta das 15 horas e 30 minutos do sábado também, no bairro Santos Dumont, aqui em Três Lagoas. O homem agrediu fisicamente a jovem e utilizou o aparelho celular para provocar ferimentos na boca e nos braços da vítima. Uma guarnição da polícia militar foi então acionada via copom por solicitação da vítima. Essa jovem de 26 anos declarou que foi agredida pelo seu companheiro. Segundo ela, ao pegar o notebook do homem, o autor não permitiu e reagiu de maneira agressiva. E, em seguida, a jovem tentou pegar o celular no momento em que o homem a lesionou fisicamente com ferimentos na boca e no braço direito. O homem recebeu voz de prisão pelos militares, foi apresentado juntamente com a vítima. E os fatos da ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, DEPAC, aqui de Três Lagoas, e foi feito o registro do boletim de ocorrência. O homem, então, acabou preso em flagrante com base na Lei Maria da Penha e permanece à disposição da Justiça. Esse caso e também o anterior foram registrados como lesão corporal dolosa e caracterizaram violência doméstica. encaminhados na segunda-feira, no dia de hoje, para a Delegacia de Defesa da Mulher, Adan, que irá apurar ambos os casos. Mas, nesse segundo caso aí, o agressor, o suposto agressor, o suspeito, ele acabou aí, então, sendo preso em flagrante e agora fica aí à disposição da Justiça. Ok, Israel? Mari, volto com vocês aí no estúdio.